Antes de você começar a ver esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição, clique no link que está lá e siga a página Antiguidade em Foco no Instagram. Se você gosta do mundo antigo, você vai encontrar muitas informações legais aqui, além de imagens muito interessantes. E é claro, quando você clica na imagem, vai estar uma explicação do que ela representa. Tudo relacionado ao mundo antigo. Para quem gosta, é um prato cheio e, como está no Instagram, é de muito fácil acesso. Basta você ter um celular na sua mão. Não espere mais, apenas clique no link na descrição aí, siga a página e agora aproveite mais um vídeo do canal Imperium. E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um episódio do meu jogo do Imperator Rome com Épiro. E da última vez vocês se lembram aqui que eu fiquei um vídeo inteiro sem guerras. Eu me fortaleci, melhorei um pouco o meu exército e agora eu preciso voltar para atacar Roma. Porque Roma, embora foi bem reduzido o poder dela, inclusive quase neutralizado aqui nessa região, ainda existe. Enquanto Roma existia, é uma ameaça para mim. Então, para prevenir que o pior aconteça no futuro, vamos atacar Roma. Então vamos lá. Só faltava declarar guerra, basicamente. Eu já fiz tudo. Então eu tenho que vir aqui no... Declare War. Eu já tenho a claim, a pulha, tudo certinho. Nenhum aliado meu vai se unir. Eu também não esperava que nenhum aliado meu se unisse. Certo? Contra Roma, eles geralmente não colaboram comigo. Fora que é na Itália, né? Muito longe de casa. Então vamos lá. Dá um ok? Sim, quero tomar a pulha. Beleza. Estou em guerra com Roma. Basicamente a tática é a seguinte então. Primeiro, vou mandar esses 15 mil soldados para cá. Esses eu já vou mandar para cá. E para ocupar essa área, né? E esse aqui eu vou mandar para cá para tomar esse Ford Romano e evitar que eles ocupem minhas cidades. Em volta. E também já dou um check no aliado deles aqui, eu espero. Vamos lá. Espero que dê certo. Lembrando que eles tomaram essa terra dos Samnitas agora, recentemente. Eles não tinham esse poderio todo. Nessa região. E eu já tenho que ficar de olho. Aqui, ó. Aqui eu tomei essas regiões e aqui eles tomaram essa minha. Eu não sei se é uma boa ideia eu tentar tomar essa Fortaleza agora, hein? Porque, bom, deixa eu vir para cá que eles estão fazendo o Supply Train. Tudo bem que aqui é o Pirro, né? Tem que aproveitar o Pirro enquanto ele ainda está vivo. Opa! Aí, ó. Derrotei o Supply Train deles. Que não morreu completamente. Olha que merda. Aqui, ó. Eles provavelmente... Eu vou ter que tirar esse exército daqui. Vou ter que mandar ele... Para cá. Não posso? Para cá, então. Para que eu não perca nada. Nenhuma trova importante. Os romanos, com certeza, vão vir para cima de mim aqui nessa parte. Aqui, ó. Ó. Ambos já estão vindo atacar esse meu exército de 15k. E eu não tenho como derrotá-los. Eu posso tentar sair. Deixa eu ver. Não vai dar. Ó. Se eu sair... Ah, não. Não vai dar. Realmente. É... Vai ter que... Oh, e o Circo Zero. Que bosta. Vou ter que tentar encarar eles dessa forma. E eu vou perder. Hum. Comecei mal, né? Comecei com o pé esquerdo. Tudo bem que eu estou com bastante Manpower já, mas... Comecei com o pé esquerdo essa. Opa! Vem para cá. Beleza. O meu exército vai recuar, mas ele vai recuperar. Vixe, é muito romano. É muito romano. Hã? Ah, tá. A Saldense declarou guerra a Potulatense. Então... Não tem muito a ver comigo. Peraí, peraí. Tô vindo aqui para esse lado. Vou tentar pegar os romanos de jeito aqui. Aqui, ó. Esses aqui estão recuando, né? Tá, vamos ver o que eu posso fazer. Aqui, ó. Pirro derrotou eles. Opa! E prendi. Acabei com o exército romano. É... O Pirro ficando por aqui, ele pode... É, ele com certeza tem o poder de derrotar esses 3K aqui. Que já estão no meio caminho do... Opa! O que os romanos fizeram? Espero que eles não estejam... Bom, se eles estiverem, melhor para mim. Fica o caminho mais livre para tomar aqui a região deles. Legal. É... Vou colocar esses caras. Vou deixar eles aqui. Na verdade, não. Eu vou colocar eles aqui junto. Para eles me ajudarem a cercar essa fortaleza. Aqui, se eu perder, não tem muito problema. Porque... Afinal... As fortalezas aqui mais importam para eu manter... Aqui, um exército de mil soldados toma tranquilamente. Apesar que eu deveria estar derrotando os exércitos deles. Eu não devia ter deixado aquele isolado. Eu sabia que não. Mas... Não adianta agora chorar. O leite derramado, como dizem. Isso. Vem, vem me atacar. Vem. Vai. Espera aí. Eu posso contratar mercenário. Aqui, tem 12 mil romanos. Que eu posso derrotar eles até com facilidade. Afinal, o meu general é bom, né? É o que eu falei. Tem que usar o pirro enquanto ele ainda está vivo. Depois que morrer, não adianta mais. Aí. Eu tenho esses 27k. E agora dá para eu contratar eles tranquilamente. Ó. 11.20. Esses daqui vão me custar 23,90 por mês. Mas... É, dá para eu fazer um estraguinho. E depois seguir em frente. E é o que eu vou fazer. Eu vou usar esses mercenários para... Deixar a coisa aqui mais limpa. Então podemos subir. A gente junta a caixa para isso mesmo. Ó. Livestock. Vai. Pode importar. Derrotei mais esses romanos. E eu tenho o meu exército recuando para cá. É... Legal. O que eu farei então? Eu vou chegar aqui perto. Ó. Eu vou usar esses para derrotar esses 16.000. E eu vou usar esses outros 9. Para chegar perto aqui. Do lugar onde esses 16 estão. E aí é só eu desocupar as províncias ocupadas. Não existe guerra sem sacrifício. Fora que eu não estou nem... Ameaçado na minha casa, né? Digamos assim. Bom. Eu estou pela potulatência, né? Essa merda aqui. Mas beleza. Depois que eu derrotar a Roma... Vai ficar tranquilo. Beleza. Vem, vem, vem. Calma aí, calma aí. É... Fica aqui um pouquinho. Para você recuperar a moral. Porque a moral está muito baixa. É... E você se une. Tá? Fica aqui perto. Depois a gente desocupa tudo isso. Não tem problema. Eu só estou preocupado um pouquinho com o meu manpower. Porque eu não contava com aquela derrota. É... Eu vou aproveitar. Espera aí. Enquanto... Não, não. Não vou, não. Deixa os dois aqui. Cercando. Até que tudo fique... Bem. Até que tudo fique certinho. Oh, meu Deus. Eu odeio esses Jogos Olímpicos, cara. O ruim é que se eu sair, eu perco a popularidade. Tem que mandar alguém. Manda esse... Isócrates aí, vai. Manda embora. Isso. Legal. Vou chegar perto com os mercenários. Que a moral deles já está... Ah, não é a moral. É a comida. É a comida deles que está baixa. É... Não, é a moral mesmo. É a moral mesmo. Então, peraí. Manda os mercenários para essa região. Manda esses caras para essa. A gente vai derrotar eles e depois vamos desocupando tudo que puder. Aqui nem adianta. Que o forte vai ocupar de novo. Mas essas regiões aqui sim. Essas duas. Beleza. Estão vindo para cá para desocupar a Komsa. E... Esses 39k meus vão atacar os 16 deles. Aqui está dando uma vitória mais ou menos. Mas eu acho que vamos dar conta de ganhar sim. Afasta essa ameaça. Não vai dar. Que merda, hein? Então, peraí. Vamos fazer um... Um esquema. Pega os mercenários. Manda eles aqui. E pega esses 13k. E manda eles ocuparem essas coisas. Vai lá. Vai ser melhor. Bem melhor. Eu não posso desproteger esse exército que está cercando essa cidade. Até porque o meu objetivo nessa é mais livrar essa parte de Roma. E essa. É terminar de tomar o leste. Ó. Aqui já vai ser tomado. Foi tomado. Aqui também. Deixa esse exército tomando. Isso. Hum. O ruim é que está faltando suprimento para mim. Eita. Volta. Vem para cá. Eles estão voltando. Não vou arriscar. A saúde desse meu exército. De novo. Ao custo de mais manpower. Não pode. Opa. Perdemos. Não ganhei um jogo olímpico aqui até hoje. Desocupa essa cidade. E deixa esses mercenários aqui por enquanto. Não. Já que eles estão aqui, fica aqui também, né? Já. Já toma essa parte. Eu vou ver se eu consigo... É... Bater nesses outros romanos que estão aqui. Ó. Eles estão chegando. Ó. Estão vindo aqui. Eu acho que eles vão querer brigar com o Pirro. Então faz o seguinte. Vem para cá e você vem para cá. Tem que ir ajustando, né? Até eu conseguir tomar a fortaleza. E derrotar essa ameaça. Que realmente eles têm mais soldados que eu. Estou lutando no solo deles. E são 3 contra 1, né? Vamos falar a verdade. Ó. 42. Eu já estou ocupando aqui. Dividiram? Não. Veio mais um. Mas beleza. A gente tenta. Aí, ó. Isso, isso, isso. Agora, que já está tudo certo aqui. Vamos tentar o seguinte. Vamos tentar mover esse aqui para cá. Mantenha os dois juntos. E pegar aqui em Cancion. Isso, isso. Espera aí, espera aí. Eu posso vir para cá? Posso. Então deixa eles trancarem o movimento. Eles estão vindo para a louqueira. Eu vou trancar o movimento. Ó. Trancou. E eu ataco eles. É isso. Aí, pelo menos, eu já consigo livrar. Dessa ameaça, né? Porque, pelo amor de Deus. É muita gente. Se eu não tivesse mercenário, eu ia aguentar, não. Ó. O Pirro está ganhando aqui porque é o Pirro. Senão, não aguentava também. É o Pirro e o Pirro dele, inclusive. Os dois juntos. É... O quê? Tá? Não, não, não. Acesso militar não vou dar, não. Ó. Aí. Derrotei. Derrotei eles. Ótimo. Então o que eu tenho que fazer agora que eu derrotei? Pressionar minha vantagem. Pega esse segundo Stratos. Vamos desocupar a Eganeon aí. E pega esses mercenários. E manda para cá. Para ocupar essa terra dos romanos. Enquanto isso, ó. Derrotamos os romanos aqui. Reverti o Arscore para 9 agora. Tudo bem que é a custa de Manpower, mas... Fazer o quê? Vou tomar essa região aqui dos romanos, essa fortaleza. É imprescindível que eu tome ela. Agora. Isso. Vai lá, pirro. Pelo amor de Deus. Está faltando comida para o exército dele já. O terceiro Stratos. Ai, ai. Daqui a pouco eu vou começar a sofrer a Atrician. Ah. Aonde? Ah, é aqui. É no meu norte. Esquece isso. Oh, meu Deus do céu. A de Tônia. É aliados romanos esses desgraçados. É verdade. Eles estão daqui, ó. Eles estão... Atacando também. Mas tudo bem. É... Algumas perdas eu ia ter. Mas... O importante é que eu fira a Roma de uma forma que eles não se recuperem mais aqui. Pelo menos tomar até esse aliado inteiro deles eu quero. Para destruir mais uma facção. Não importa o quanto que isso custe para mim, é, pirro. Ótimo. Você vem aqui. Desocupa essa terra. É... Vai ajudar o pirro a chegar até aqui. Não acabou ainda. Meu Deus do céu. Acaba logo esse cerco. Puta que pariu. Aqui eu perco... Aqui eu perco legitimidade. Tudo bem. Eu ganho legitimidade por mês. Não tem problema. Prefiro legitimidade do que dinheiro. Prefiro perder legitimidade do que dinheiro, né? Vamos falar assim. Aí. Essa parte já está certa. Essa aqui também. Eu vou ter que acabar com ela agora. Vamos, pirro. Pelo amor de Deus. Toma essa cidade e saqueia ela. Eu vou arrasar com ela. Se isso acontecer. Nossa. Não acabou ainda. Foda, viu? E eu perdendo soldado por atrition. Que forte e desgraçado para ser tomado, viu? Vamos falar a verdade. Então, 364 negros aqui. Só. Aqui, ó. Aqui. Eu não posso. Eu odeio esse sistema de forte que tranca a região. Eu não gosto disso. Não acabou ainda. Ai, 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 ai. Tá complicado, hein? Tá complicado. Tá complicado esse cerco. 14%. Vamos lá. Rende logo. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui, né? Consigo. Fica, fica. Ganha suprimentos aí. Quando que esse cerco vai acabar? Não dá. Não dá. Olha, 27k de romano. Chegando aqui. Ai, ai, ai. Ó, não chega. Vixe, eles podem acabar com o cerco. Eu vou mandar ele pra cá. Eu prefiro perder esse progresso do que esse. Meu Deus. Aí, eles estão... Opa, vão ganhar. Ah, que bom. Eu vou aqui ajudar o pirro, então. Porque... O pirro que precisa mais de ajuda. Eu não sei o que que deu nele. Não. Meu Deus do céu. Não rende. A fortaleza não rende. Não rende. Eu vou mandar esses aqui pra cá e vou tirar o pirro pra ele ganhar suprimento. Porque não é possível. Nunca vi um cerco tão demorado assim. Tá travando a minha guerra. Quem morreu? Ah, sei lá quem que é. Pera aí, deixa eu ver. Epstrategos. Tá. É... Deixa eu ver aqui. Ô, mas pelo amor de Deus, hein? Cerco não acaba. Fico puto com um negócio desse. Ô, tá na cara aqui. Não tem mais esperança. Você, pirro. Pelo amor de Deus, volta pra cá. Volta. Volta porque não dá. Você tem que ganhar suprimento. Parar de perder o soldado. Finalmente. Ah, eu ganhei aqui, ó. E aqui não ganhei ainda. Não entendo uma coisa dessa. Não entendo uma coisa dessa. Ah, ganhei. Ótimo. Acabou. Esse cerco aqui, pelo menos. Então, vou pegar esses aqui. Esse segundo Stratos. Só. Vou mandar pra cá. É... Isso. E esses 4K também tem que ganhar suprimento. Então volta. Volta que não dá mais. Isso. Ganha. Ganha suprimento aí. Pelo amor de Deus. Ganha suprimento. Não dá. Junto com os mercenários que estão sugando a minha economia. Mas tá tudo certo. Fiz essa economia pra isso mesmo. Ó. Derrotar mais esses romanos? Ai, 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 ai. Não acredito. Esse exército é muito fraco, cara. Não é possível. Ó, bati nesses romanos? Com certeza. É... Só que eu preciso ocupar esse forte. Ocupar esse forte é... Estritamente necessário pra minha estratégia de acabar com essa facção. Senão, não vai adiantar. Né? Lembrando que aqui... Nossa. Minhas colônias grigas. Foda aqui, ó. A Polônia já tava chegando nos 10 de... Ô, eu posso colonizar? Já. Ih, eles colonizaram aqui antes de mim. Mas beleza. Vai, coloniza agora. Quanto que vai gastar? Cinco? Pronto. Já garante essa população aqui. Em Epidáminos? Já era. É... Beleza. Agora, com o Pirro ganhando comida, vai demorar um tempo. O Pirro e o filho dele, né? Falar a verdade. Eu vou... Usar esse meu outro exército. De mercenários. Que também precisa ganhar comida. Deixa. Deixa eles ganhando comida. O ruim é que esse aqui, ele tá... Ah. Manda pra cá. E o Pirro? Manda pra cá. Aqui, ó. Faz essa cadeia de... De suprimentos. Enquanto isso, deixa os meus mercenários aqui. Eles estão derrotando os Romanos mesmo. Aqui desse lado. Ixi, ixi. Agora eu não sei mais se vão, hein? Agora não vão mais. Ixi, mas agora fodeu. Agora eu não consigo mais tirar eles daqui. Agora eu não consigo mais tirar eles daqui. A não ser que eu contrate outros mercenários. Tipo esses. Que eles vão custar quanto por mês? 11,76. Eu acho bom. Eu debando esses. Uma vez que eles perderem. Ou não, eu não preciso debandar. Eu deixo eles recuperarem, ué. Debandar pra quê? Fala a verdade. Né? Orar bolas. Fora que diminui o que eu tenho que pagar pra eles, né? Por mês. Se eles perderem. Só que parece que eles... Ah, eles só vão perder por causa que é dois. Senão eles estavam ganhando. É, não é mercenário fraco não, cara. Ah, uns mercenários fodinha. Pula pra cá. Deixa eu ver. Meu pazileu. Tá, tem pirata em lugares. Piratas em mais lugares. Vamos ver se Roma aceita. Alguma paz. Ó, paz branca eles aceitam. Vamos ver aqui, ó. Só que eu não vou ceder enquanto eu não tomar essa... Aqui eles aceitam. Aqui aceitam. Não aceitam. Não aceitam. Tudo bem. Não tem problema que vocês não aceitam. Eu sigo em frente. Até eu tomar aqui e aqui. Certo? Quero limpar vocês. E daí que eu tô sofrendo um pequeno revés. Guerra sim. Aqui, ó. Perdi. Ih. Perdi mesmo os mercenários. Então, never mind. Esses agora são meus. Pula pra cá. O importante é manter os números. Hum... Desgraçados, hein? Vão tentar cercar essa fortaleza. Minha. Minha. Preciso de infligir uma derrota decisiva. Ah, que bom. Opa! Isso! Isso, vem! Deixa trancar o movimentinho deles. Manda reforço. O pirro filho dele. Agora já era. Calma que vai chegar, reforço. Aí, ó. Se pode aí. Toma. Deixa eu ver. Isso aqui pode aumentar a minha estabilidade. Isso! Boa! Tá aí. Romanos derrotado. Nossa! Derrotado bonito nessa batalha aqui. Tudo bem que eu perdi minha empower, mas não tem problema, né? É... Você, pirro, volta pra cá pra ganhar comida. E você, filho do pirro, vai com ele. Tá? Você fica... Fica aqui. Ah, fica aqui o bosta. Você vai tomar aqui. O que você tá esperando? O que que eu tô esperando, né? Panguei nessa. Bonito. Isso, ó. Menos sete. Vai lá. Toma essa terra romana aqui. Acaba com eles. Isso. Vamos cuidar de outra parte lá, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa! Esse aliado romano tá fazendo um estrago nas minhas terras, mas tá bom. É... Acontece. Acontece. Depois eu lido com eles também. Eu arrebento com eles quando for hora. Ó, zero, hein? Eu acho que dessa vez eu consigo. E eu tô ganhando aquela grana que eu dispensei, aqueles mercenários lá. Ó, vamos ver. Vamos ver, Roma. Se agora você aceita. Ó, Miriam. Essa Frentânea aqui. Ó, o que que é isso? Eu tinha escolhido um troféu já? Essa Frentânea... Peraí. Eu não posso tirar essa guerra agora, né? Ah, não. É aliado, né? Como é que fala, gente? Subject. É servo de Roma. O que que eu faço? Vamos lá. Ou agora eles aceitam. Estão aceitando também? Ah, que legal, Roma. Então, peraí. Eu só tenho que tomar aqui. Prevento. Então eu pego tudo o que eu quero de vocês. Vocês se ferram sozinhos. Eu vou acabar com o aliado de vocês. O aliado... Nossa, os aliados de Roma atrapalham tanto quando eu luto contra eles. E eu preciso. Preciso aleijar eles, os aliados. Se não... Eu me ferro cada vez mais. Aí. O que que você fará, então? Nós temos que fazer incursão no território romano. Ainda mais, ó. E eles estão no nosso, né? Então esse mercenário vai vir aqui... Vai tentar enfrentar esses... Pelo menos proteger essa parte do território meu. Que eles estão aí... Raiding, né? Que eles estão saqueando. Estão... Arrasando. Enquanto isso... Esse exército vai... Nossa, olha o meu manpower. A queda que deu. Mas tá bom. Acontece. Era uma guerra grande. E no território da Itália, né? Eu acho que é a primeira... Guerra ofensiva que eu luto com Roma. E dentro do território deles. Depois de alguns anos de paz. Eles com certeza estariam mais preparados. Igual eu também. Eu estou mais preparado pra essa guerra do que eu estava pras... Últimas. Só que tá caindo muito mesmo o manpower, hein? Não esperava uma queda tão brusca. Mas enfim. É... Será? Será que esses mercenários são bons? Deixa eu testar. Ih, 20k. 20k chegando. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. E essa cidade aqui precisa ser tomada também. E aí, Roma. A gente pode encerrar as nossas hostilidades com segurança. Ok? Foi uma guerra custosa. Dispendiosa. Perdi alguns territórios. Perdi... É... Perdi alguns territórios não, né? Foram ocupados. Arrasados. Mas... O importante... É derrotar o inimigo. Eu acho que agora eu tô mais... Ah, é? O que que esses soldados têm? Que um pouquinho deles já ameaça tudo isso, meu. Peraí, vai. Tranca o movimento de novo. O que que aconteceu? Morreu mais um. Morre esses caras. Vai, vai. Pronto. Deixa trancar o movimento deles. Pronto. Pronto. E esses 14k de Romano aqui? Os 20 já foram embora. Tentar ir contra eles. Pra ver o que acontece. Opa! Vai seguir? Vai seguir. Não tem problema. Ganhei? Ganhei aqui. De um dos inimigos. Legal. Eu só tenho que capturar essa fortaleza pra eu acabar a ganhar. Porque é essa fortaleza que eu quero. E o resto que eu consegui tirar de Romelu. Aê! Agora toma a fortaleza, né? Por favor. Eu não tenho mais Manpower. E a gana pros mercenários não vai durar pra sempre. O que que não acontece? Três estabilidade. Uuuuh! Só porque eu falei de grana. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Não rende. Deixa eu ver, ó. Qual que é o exército que tem mais comida? Agora o do pirro tem bastante, né? Então, você... Não. Você mesmo. Não, fica todo mundo, vai. Quanto mais melhor pra render. É só isso que eu tô esperando. Só tô esperando essa fortaleza render pra eu encerrar. Completamente. Consegui até gerenciar bem. Ô, mais um! Cácero. Daqui a pouco eu pio. Deixa eu ver. Quatro. Aqui, ó. Esses peitinhos. Eu vou colocar na base da política. Porque eu não tô vendo nem a lealdade dos caras, meu. Que negligência, minha. É... Beleza. Nola. Não dá pra atacar a nola. Eu vou vir aqui proteger. E aí acaba. Acaba logo essa guerra, vai. Isso! Isso. Agora já é. O que é isso aqui? É a Pelígnia? Aliada Romana? Tudo bem. Essa aliada Romana eu tô em outra guerra. Eu tô sem Manpower. Eu me exauri mais do que eu deveria. Então vamos... Largar eles. O que eu vou conquistar? Eu vou conquistar toda a Frentânea. E... E... Isso aqui. E também esses territórios de Roma que eu não conquistei e não tomei à toa. Ok, Roma? Fica então sem tua aliada e sem teus territórios aqui. E mais fraco pra me enfrentar na próxima guerra. Vai! Exatamente. E assim fica ótimo pra eu encerrar o vídeo. Olha aqui, ó. Nossa, olha que maravilha. Vamos debandar esses mercenários? Não pode? Claro que pode. Aqui, ó. Debando eles. Vai, paga 85 pra eles. Debanda. Já era. Desativa os fortes. Acabou a guerra aqui? Acho que acabou. Desativa os fortes. Vai. É... Zero. Deixa eu recuperar a grana. Deixa eu recuperar o Manpower. O Pirro lutou. Talvez foi a última guerra dele, né? Com sucesso. Ele tem 69 anos. Muito provavelmente foi a última. Vai, Pirro. Volta. Vai morrer na Grécia. Que é o local de nascimento. E o... O outro exército grandão aqui, ó. O décimo segundo Stratos. Segundo Stratos, quer dizer. Também segue o mesmo caminho. Vai embora. O que que é isso? Opa. Falta um governador. Ah, uma província nova pra ter governador. Legal. Qual que é o mais capaz pra governar? Vamos colocar, ó. Tem esse cara. Não é muito legal. Aqui, como governador... É legal esse daí. Esse é o Menes Leostenides. Então vai. 76. Lealdade ganhando. Vai. Seja você. Por causa dos traits mesmo. Também. Deixa eu ver. Ele ganha lealdade por mês. É... Não. Não muda nada. Mas tá bom. E é isso aí, gente. Consegui... Mas... Oh, meu Deus. Esqueci de salvar o jogo. O jogo inteiro. Já pensou se dá um crash aqui? Consegui... A derrota contra a Roma. Desculpa. Uma vitória contra a Roma, né? Consegui derrotar a Roma de novo. No território deles. Tudo bem que tem Manpower ainda pra gastar, mas... Eu vou pensar um pouquinho antes de entrar numa outra guerra. Porque... Agora eu já... Eu meio que abusei da sorte, né? Nessa aqui. Talvez uns 18 mil de Manpower. 20 mil. Deve entrar em outra. E sobe rapidamente. Não pretendo ficar recrutando muito agora. O que eu pretendo é... É... Primeiro... Talvez... Uma guerrinha ou outra mais fácil aqui na Grécia. No norte da Grécia. É... Pra... Eu dar conta, né? Falei... Essa minha aliada. A Heraia. O que que tá virando dela? Não. A opinião dela sobre mim é boa. Talvez... Atacando um poder grego aqui e outro ali. Eu consiga... Nossa! Olha a Frigia sendo engorida pela trás. Mas eu vou pensar agora. Antes de entrar em outro. Porque realmente essa drenou meu Manpower. Embora aumentou muito o meu poder. E a minha influência. Na Itália. É isso aí. Só esperar o Pirro chegar aqui. E já era. Deixa o tempo passar um pouquinho também. Pra cair. O meu Aggressive Expansion. Que tá alto. Pra cair... É... Pra subir meu Manpower. Pra subir um pouquinho o caixa de Épilo. E é isso aí. Pirro chegou na bota da Itália. Espero que você volte, Pirro, então. Antes de você morrer. E é isso aí. Mais uma guerra contra a Roma. Mais uma guerra vencida. É... Não foi da forma que eu queria. Porque, afinal... Eles tinham uns aliados aqui que atrapalharam bem. Mas... Venci. E não tenho do que reclamar. Tomei até três territórios a mais do que eu esperava. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clica no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, lembre-se de clicar no sininho. Pra não perder nenhum episódio dessa série. E é isso aí. Espero que tenham gostado do mesmo vídeo. E até a próxima. Falou.